Oi gente, voltei! Bom, eu vou esperar Thiago e Gato Preto entrar e Valdeque, para já chamar os três novamente. Tiago. Tchau. 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 Vamos lá, enviei dois convites aí, até Thiago aparecer, não sei se ele volta aqui. Alguém entrou aqui? João Vanderlei, olá, boa noite. Olá Melika, boa noite, felicidades, tudo ótimo, vocês me ouvem bem? Estamos ouvindo bem, deixa eu ouvir aqui. Valdeque, Valdeque enviou o convite aí também para você. Dale Valdeque. Dale, boa noite, boa noite João, boa noite. Agora sim, consegui colocar aí Valdeque. Ó, vamos ver se Thiago entra, né, para a gente acabar. Valdeque, tudo bem? Tudo. Uma grande alegria estar entre os poetas e a poeta. Ó, que legal. Pombos e pombas. Bom, vamos lá, né, para a gente não perder mais tanto tempo. Eu vou esperar só o Edson aqui aceitar ele entrar aí nesse processo, tá? Vou agradecer aí por vocês aceitarem também o convite da Pomba, por estar aqui. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês. João, que eu tenho conhecido aí aos poucos, né, pelo Instagram, que é o meio ali de onde eu vejo ali as coisas dele, né? Valdeque, que eu já conheço já faz um tempo, né? Ainda conheço aí o trabalho do Valdeque já faz muito tempo. Eu quero conhecer agora vocês, a galera aí que não conhece vocês também, fala um pouco. Vamos começar com você, João. Fala um pouco de você, quem é você, né? Bom, bem... Eu sou... Eu sou João, né, Valdeque? Sou daqui de Cachoeira. Eu atuo no campo da leitura, da promoção da leitura, né? Tenho formação em letras. Sim. E me dediquei, assim... Eu ouvi vocês falando o tempo todo da prática, né? Da prática e da necessidade de um conteúdo que não seja meramente acadêmico. Eu acho que a minha busca também foi um pouco nesse sentido, né? De buscar uma prática aqui em Cachoeira, no campo da cultura, em ações das artes, né? Da literatura, movimento, de certa forma, de ocupação também das ruas, já que... Que a gente até fazia o caruru dos sete poetas no marco zero da cidade, aqui na Praça... Na Praça da Ajuda, né? No Largo da Ajuda, em Cachoeira. E articulando essas atividades por aqui. Então, eu acabei por ser esse poeta um tanto curioso e também com o desejo de mudança, de transformação. Isso acabou me levando pra uma experiência na gestão pública aqui em Cachoeira. Eu fui secretário de Cultura e Turismo aqui de Cachoeira. E, depois, o que me vinculou ao campo das políticas culturais. E, depois, eu comecei... Eu iniciei um estudo sobre as políticas culturais do livro-leitura e é o que eu terminei indicado. Pelo menos nos últimos quinze anos, é isso. É o estudo das políticas culturais do livro-leitura aqui na Bahia. Na América Latina, mas, notadamente, no Brasil e na Colômbia. E, nos últimos cinco anos, estudando e atuando aqui na Bahia. Atuei com o plano estadual do livro-leitura, né? Em alguns intercâmbios com a Colômbia, né? Valdec, também, ao lado de Valdec, possibilitando, digamos assim, um intercâmbio maior e apresentando os vínculos que nós temos com esses países hispano-americanos. Notadamente, a Colômbia e Cartagena, de Índias, né? Que a gente está, inclusive, propondo aqui em Cachoeira o irmanamento de Cartagena e Cachoeira, justamente por essa relação aproximada. E o diálogo com o Fabrício, né? E ir conhecendo um pouco, também, mais do movimento de rua, do teatro. E aí ele me fez perceber, Milica Valdec, uma série de colegas e amigos aqui de Cachoeira que atuavam, né? O Austin Den, Badinho, Rai Pereira, pessoas que atuavam no teatro de rua e dialogavam, né? Entre si, trazia essas informações e algumas pessoas que entrecruzam os nossos caminhos. E, para mim, enfim, é uma honra estar aqui falando com vocês e como um fã de como vocês se apropriam da cidade de Salvador e a provocação para que vocês venham também para Cachoeira, logo que possível. Entender a cidade como museu, né? E eu entendo a cidade de Cachoeira também como um livro aberto, né? E aí a gente desenvolver uma série de tecnologias e uma série de provocações para poder ler essa cidade, né? Essa cidade que, muitas vezes, está cheia de vazios e esses vazios são provocados. E compreender isso com os nossos pares, né? É fundamental. E, mais importante ainda, quando a gente pode estar utilizando um termo que vocês falam muito, né? De estarem apombados, né? Estarem conectados, estarem em atividade, um somando com aquilo que o outro faz. E isso é importante. O Valdeck, falando assim, você falou das experiências, Valdeck talvez seja esse poeta baiano, né? Que eu tenha conhecimento. E, claro, levando em consideração também minha idade e minha geração, que vem ao longo, perene, né? Desenvolvendo ações e conectando esses poetas, esses artistas, mas, notadamente, pessoas que articulam, né? Pessoas que fazem as coisas acontecer, como você, como o Fabrício, como o Tiago Gato Preto, que apresentou o Caruru dos Sete Poetas, até quando foi possível, né? Realizar. Enfim, eu só tenho a agradecer e fico até emocionado, né? Porque é importante a gente estar com pessoas que atuam, né? Que militam para além de uma estética, né? Tem uma essência na atuação. É a arte de rua que liberta, né? Talvez seja isso, um porco libertário. Isso me encanta. Sim. Bom, é uma caminhada extensa, artística, né? Uma caminhada aí, já vim aí, né? Uma caminhada, assim, de literatura, de arte, de cultura, assim, né? Militando bastante aí. Eu costumo dizer que nós nos vestimos disso, né? Nós nos vestimos de arte, né? Saímos de casa, assim, pronto para lutar mesmo, assim, a base disso, né? Tendo isso como nossa própria arma, né? A palavra, a força de nossa voz, né? A palavra tendo isso como uma grande arma, assim. Bom, eu vou voltar... A poesia. Vou voltar a conversar contigo ainda, preparando um texto para a gente conhecer também. E, Valdeque, dá um oi aí para Edson que entrou. Olá, Edson. Salve, Edson, Júnior. Salve, galera. Boa noite. Salve, Edson. Felicidade também, irmão. Prazer também. Felicidade também, irmão. Valdeque. Prazer pra todos vocês. Valdeque. Se você, de quem você é, do seu trabalho, fala um pouquinho de perguntas. Bem, eu sou de Jiquié, né? Moro em Salvador. É a metade da minha vida. E minha frustração em Jiquié foi que eu vendi o fogão da minha mãe para publicar um poema. Tive uma promessa, porque houve uma repercussão. Cidade pequena, né? Na rádio, depois teve uma matéria no Jornal da Cidade. E a prefeitura, o primeiro prefeito eleito após a ditadura, me prometeu publicar um livro meu. E eu esperei, esperei, esperei. Depois me mudei para Salvador e continuei esperando. E aí eu percebi que eu poderia não ficar esperando, né? Tentar fazer alguma coisa. E a partir daí eu idealizei um concurso de poesias em 2005, com meu nome. E depois mudei para Galinha Pulando, que publicou quase 2 mil poetas até 2019. O último livro foi do Hilton Júnior, um poeta com pede preto. E inicialmente eu queria publicar só baianos. Só que santo de casa não faz milagre. E aí também, na época, ter contatos com outros poetas era muito difícil. Tinha mandado material para vários jornais, para rádios aqui de Salvador, mas desconhecido também ninguém... Parece que você não divulga quem é desconhecido. E também não divulga quem é conhecido. Porque eu já soube uma vez de uma rádio que disse que não ia divulgar nada meu, porque eu não precisava que seja divulgado, enfim. Então tem uma coisa meio louca aí na questão da divulgação também. Que a gente, agora com as redes sociais, acaba também quebrando esses paradigmas. E através desse concurso de poesia eu comecei a conhecer outros e outras pessoas de fora do país. Logo no começo foi muita gente de São Paulo, do Rio. E aí depois de alguns anos começaram os brasileiros a participarem do concurso. E com isso eu fui me integrando com outros poetas, conhecendo coletivos. Participei da fundação do Fala Escritor em 2009, que é a mesma época de criação da Pombagem. E de lá para cá eu tenho feito uma itinerância. Eu acho que é uma agonia que me dá de saber que está acontecendo alguma coisa, que eu posso estar lá, que não tem nenhuma placa na porta dizendo que eu não posso entrar, e eu ficar em casa esperando receber um convite. Eu sempre tive essa cara de pau. Sempre tive essa cara de pau. Até hoje, no dia que tiver uma placa dizendo não entre, aí eu passo a não ir. Mas enquanto não disserem que eu não posso ir, eu estou indo. E tenho feito muitos amigos, tenho feito conexões, aprendido muito, trocado muita experiência. A Pombagem, por exemplo, eu conheci, conheci o trabalho dele na Casa do Teatro de Rua, no Pelourinho. Conheci as apresentações que fizeram lá no Sarau da Bica, que o culpado é Edson, vai falar daqui a pouco sobre esse sarau, lá no Castelo Branco, lá na creche. A Praça das Artes, ali no Pelourinho também, as apresentações da Pombagem. O cortejo que eles fazem pelas ruas e as conexões com outros coletivos, né? E as conexões com outras artes. A gente tanto fala de transversalização, essa palavra meio estranha, né? Som meio complicado, mas que é nada mais nada menos do que unir tudo e todos e potencializar cada uma das artes que estejam ali participando, né? A gente sabe que a Pombagem é tudo, é poesia, é dança, é teatro, é museu, é grafite, é perna de pau, enfim, é coisa pra caramba. Se a gente fosse ficar aqui falando, a gente ficaria... Porque tem, inclusive, trabalhos profissionais, né? Não que o trabalho dele não seja profissional, mas, assim, trabalhos, entre aspas, acadêmicos que também se debruçam sobre as andanças da Pombagem. E, ultimamente, um livro que eu organizei, que foi o Poescas Periféricas, tem uma galera grande aí da Pombagem, tanto da galera que é, entre aspas, que tem o RG da Pombagem, né? Aquele coletivo que está sempre junto, tanto como outros e outras que também fazem, mas não tem o RG, mas são parceiros e parceiras. Tem o Fabrício, tem a Shirley, o Davi Maristo, o Alisson Chapri fez, inclusive, a contracapa do livro, a Manuela Ribeiro. Então, os contatos da gente, e além dessas coisas dos encontros poéticos e artísticos, nós temos, comigo acontece isso, esses contatos por embatidor, de ficar falando no zap, de ficar mandando um recado pelo Instagram ou por e-mail. Então, não se resume, porque, hoje em dia, a gente parece que só existe quando está na live ou na foto, né? Na selfie, ou está ali no texto de alguém, mas tem muitas relações que não estão publicadas. E aí, às vezes, as pessoas acham estranho que A conecte com B, que C conecte com D, quando, na verdade, as conexões já existem nos bastidores. A gente vai no sarau e é contado de dedo quem a gente não conhece, e a gente faz questão de se juntar e de se conhecer. Seja no Buquiporão, seja no Sarau do Gato Preto, seja lá no Sarau da Bica, que eu quero um dia que o Edson Raptor me saia quando ele voltar lá do Pará. Seja no Sarau da Sete Praças, lá na Piedade, seja nos cortejos que o Douglas de Almeida faz com a biblioteca itinerante e cortejo durante o Carnaval, seja o Caruru dos Sete Poetas, que está se tornando dos sete cantos do mundo, como é um projeto do João, seja na Academia de Letras da Bahia, seja no Museu de Arte, seja ali no Sarau da Onça, no Sarau do Cabrito, no Sarau do Jaca. Eu sei que a gente acaba se encontrando em todos esses lugares, né? Seja presencialmente, agora através de live ficou muito mais prático de se ver. Às vezes a gente está vendo a live, mas as pessoas que estão lá não sabem o que a gente está vendo, porque também tem isso, né? Conecta e desconecta. Mas esse conectar e desconectar não significa que você está dentro ou está fora. Eu acho que nós estamos nesse caldeirão aí que está aí mexendo e a gente se encontra e se desencontra a depender do momento, mas a gente está sempre ligado nas coisas. Está todo mundo ligado, que eu sei. Perfeito. Valdek é o cara dos saraus, né? Tudo quanto é sarau, o Valdek está. Eu sempre digo isso, né, gente? A gente chega no sarau, o Valdek está ali no sarau, mesmo dia o Valdek está no outro sarau. Isso é muito bom. Se fosse aqui em Cachoeira, ia falar que ele é fura roncó. Valdek fura roncó. Olha aí, Valdek. Tem essa presença, né? É um parceiro mesmo, é um parceiro dos projetos, né? A gente tem um projeto, tem um sarau que está sendo lançado para ajudar nesse projeto, nessa parceria. Bom, eu vou chamar a Edson, para a Edson falar um pouquinho aí dele, dessa vivência de como ele está aí em outro estado também, fazendo arte. Edson, que é pombo de carteira de identidade, viu, Valdek? Edson. RG, CPF. Então, Edson chega, já tive prazer de trabalhar com o Edson, inclusive na rua, a gente já invadiu aí. Lancha, eu acredito. Foi lancha ou foi feia? Bom. Oi? E aí, depois de Edson falar um pouquinho, a gente faz uma rodada de poesia, cada um faz aí um texto para a gente, né? Indufruir também desse momento poético. Edson, por favor, tem vontade. Massa. Valeu, Zabilica. Mano, eu só quero agradecer a todos vocês, agradecer a pombagem, né? Morrendo de saudade de todos vocês. Acho que quando chegar aí, eu quero que role muito sarau, que a gente saia, se veja, sai recitando poesia pelas ruas, barba, beco, viela. Quero sim, Valdek, né? Realizar o sarau da bica lá com a galera, né? E levar os pombos, né? Porque os pombos, no primeiro sarau da bica, quando foi feito, a pombagem apareceu em peso. Foi uma coisa muito linda lá na minha quebrada. Eu nunca esqueço isso, né? E eu sempre tenho de agradecer. Porque foi um sarau que eu comecei a realizar e aí, do nada, eu falei pombo. E aí, pra galera pombo, não, é lá mesmo que a gente vai mesmo, isso, aquilo, outro. Aí eu falei, mas essa galera vai? Ele, não, rapaz, vai, rapaz. A base aí começou a chover lá no dia do sarau. Chovei, eu pensei, essa galera não vai ver. Quando olha, olha a turma toda da pombagem chegando, né? E essa coisa aí foi uma festa na hora, né? O nosso querido irmão que tá lá no... Que fez a passagem, né? O nosso irmão perdido também junto. Fez a maior festa lá junto com a gente. E aí, daí pra cá, eu vi que a pombagem era esse diálogo periférico também, né? Que tá marcado dentro da periferia também. Que a galera viu o trabalho da pombagem, né? A minha quebrada viu o trabalho da pombagem, né? Não só do trabalho da pombagem, né? Como também o trabalho de outros artistas de fora que quando teve o fórum... Foi o fórum mundial dos artistas de rua, não foi? E foi um tempo antes de eu sair daí que a galera foi lá na minha quebrada e tipo assim... Foi em outro local que eu nunca tinha feito arte lá nesse local, né? E eu sempre tinha um desejo de levar esses artistas a falar que eles fizeram uma contação de história Que foi uma coisa assim que marcou a comunidade de peso. Todo mundo assim, né? Ficou grato, né? Maravilhado pelo produto que foi fornecido dentro da quebrada. Que foi uma arte de qualidade, né? Uma arte de qualidade que nunca foi levado pra essa quebrada porque é um lugar esquecido. E daí eu vi que a pombagem ela chegava não pra somar, mas pra multiplicar, né? Multiplicar a minha quebrada, multiplicar as ações, né? Tanto que o nosso irmão que fez a passagem perdido, ele foi lá na minha quebrada mais de duas vezes, né? E gostou, foi lá quando a pombagem foi, depois ele foi sozinho, foi lá recitou poesia, depois foi com a perna de pau Se apresentou lá com o Jansi, você sabe? E eu ficava assim, velho, esse daí não, esse daí não, o salão da bica rolava, ele ia mesmo. Ele falava, não, vou lá, vou lá, ele ia, né? E o grande irmão assim que chegou lá, multiplicou muito assim, né? Toda quebrada assim, gostou tanto do perdido, abraçava perdido, perdido tinha a mão, Mal conhecimento lá da galera, a galera levava ele pra tomar uma cerveja no bar, você sabe? Ele dominou a área lá, na hora que ele quisesse chegar lá ele era bem recebido, né? E é assim, né? E aí a pombagem fez todo esse processo, né? Lá na minha quebrada, né? Também na minha vida também, né? Que daí eu pintar na pombagem, né? Participar dos eventos, das ações, né? Me fez multiplicar também, crescer. E vindo pro Pará, Milica, assim, né? O Pará é arte também, né? Mas uma arte que a gente precisa, tipo assim, lutar e botar as caras mesmo porque se a gente ficar, né? Parado, porque Salvador tem o fervor artístico, né? Já aqui você não tem esse fervor artístico, você tem o... Você que tem de provocar isso, né? E principalmente provocar isso na galera, né? Na galera que ainda não tem essa pegada artística, principalmente dentro da periferia, né? Porque é massa chegar aí, você vê que tem os meninos subindo, fazendo poesia, sobe ali, recita a poesia de João de Sobrevivente, que é o... Tia Nascença tá revoltada. Aí vai lá no outro, ali já tá recitando outras poesias. Aí um tá ensinando pro outro, né? E isso tá... Isso vai bombando, né? Vai crescendo essa estrutura, né? Já aqui você não tem esse processo já um pouco mais, né? Um pouco mais espacado, mas que dá pra fazer porque a galera também escreve, né? A galera escreve, a galera gosta de... Né? E essas são as nossas ações aqui, né? É... Agora já com o lançamento do livro também feito aqui, né? No Pará. Que é o Literatura Narrativa das Periférias. Que eu consegui apresentar aí também na... Fazer um lançamento também em uma live da Pombagem. E aí o que acontece nas quartas das artes, né? Aí estamos idealizando agora, no mês de novembro, um sarau poético dentro do próprio espaço deste convívio e minha família. E promover um sarau que seja permanente todo mês, né? Porque vamos começar a gerar poetas. Vamos começar a gerar não. Gerar não que eles já existem. Vamos começar a dar um empurrão, né? Você vê aqui, microfone aberto. Tem poetas que também escrevem, vão recitar. E aí vamos começar a desenvolver esse esquema para fora, né? Para dominar o Pará, dominar as ruas, né? A periferia começar a sair também, começar também a gritar também, botar a sua voz lá fora, né? Porque, infelizmente, aqui tem os poetas, mas a gente não sente a periferia, a poesia em si, né? A periferia gritando, né? Aí fora. Então a gente quer fazer um movimento agora de erguer essa galera periférica de dentro da quebrada, né? Erguer essa galera e começar a ir para fora e ganhar o mundo, né? Porque é muita galera boa, muita galera boa. E aí nós estamos nesse passo de começar a desenvolver um sarau aqui. Não esquecendo também do Sarau da Bica, que eu pudesse me fazer em dois, né? Fazer mais outro Edson. Eu ia deixar um aí. Você disse que ia fazer poeta, faz o poeta e manda para cá. Mas é isso, né? Mas olha, mas é isso. Sabe que é porque vai acontecer, né? Vai acontecer de lá da quebrada, vai crescer aquelas crianças lá e vai chegar lá para fazer poesia, rola de novo o sarau. Até que levantamos e falamos assim, rapaz, eu vou botar um negócio aqui para frente que o cara botou aqui, né? Já vou começar a botar para andar. E começar a botar para andar lá, né? Porque precisa ter essa galera que também tem esse incentivo também de não só promover a poesia, fazer a poesia, né? Como forma de sustento, né? Para se manter, né? Mas como também forma de poder produzir para os seus, né? Fazer algo grandioso, né? Modificar também nossas ações. Porque queira que não, eu percebo que cada dia mais que passa, né? Acho que a gente tem de... Nosso trabalho, ele vai ter de dar uma diferenciada, né? Tem de mudar. Porque o inimigo, ele tá lá em cima, ele tá mudando toda hora. Mudando a estratégia, o pensamento, a forma como ele vai atacar, como ele vai manipular, como ele vai fazer com a população, fazer com que todo mundo também concorde com as mesmas ideias deles. E a gente, ao mesmo tempo, a gente também tem de começar a mudar também nossa estrutura, né? Da forma como a gente também trabalhava e começar a fazer uma coisa para além, né? Para além, né? Porque, infelizmente, a gente já tá vendo a situação aí como tá, né? É o pior governo que já existe na face da história do Brasil que tá aí, né? É o governo totalmente genocida. É o cara que faz a... O que eu falava mesmo? O marketing deles, né? De como eles são entregues a essa supremacia branca, né? Elitizada, né? Genocida que tá aí. Então, a gente só tem a mesma de denunciar o tempo todo e fazer com que os nossos, também, passam a enxergar também quem é o inimigo, quem são os nossos inimigos, né? Que são as pessoas que nos atacam, que nos distraem, adistam nossas famílias, adistam nossos lares, né? E, às vezes, a galera não sabe ainda em quem vai atirar, né? Mesmo pegando em arma, hoje a galera não sabe em quem vai atirar. Mas aí a gente vai conseguir contar uma chave nisso, que é com a arte, né? A nossa arte é uma forma de... Eu acredito que a nossa arte, né? É uma forma de interagir os nossos, interagir a quebrada, a favela, né? Principalmente a favela que não tem uma... Não recebe arte, né? Com força, né? Porque você vai no centro da cidade e a galera chega lá no... Já é conformado em ver os artistas, de ver a arte rolando. Mas vai chegar na quebrada pra você fazer, né? Às vezes a galera não chega nem pra pedecer, porque a galera não tem o hábito de ver isso dentro da quebrada, né? E é isso. Eu, com a Pombagem, com o Sarau da Bica, com as atividades que aconteceram aí, me deu uma evolução muito grande assim, e principalmente na quebrada também, porque a quebrada nunca tinha recebido o potencial artístico dessa qualidade, e eles se receberam assim, que eles ficaram assim, em choque, né? E eu fiquei assim, velho, é isso que tem de fazer mesmo, é levar essa galera com esse potencial pra dentro da quebrada pra fazer mesmo. levar a perna de pau, levar o cara que sabe fazer a poesia, o que sabe tocar fogo, que sabe dançar, mostrar algo diferente mesmo, porque é as crianças que vão copiar tudo isso, né? Eu mesmo fiquei muito grato de levar a capoeira angola também, a galera nunca tinha visto a capoeira angola, as crianças tudo gostando da capoeira. Aí foi o Tiago Ponta de Pé, né? Que é o Tiago de Castelo Branco, né? Professor Tiago. E assim que colaborou também muito comigo, também chegando lá, participando dos eventos, né? Levando a capoeira, às vezes só ele com o birimbá. Chegava lá, sentava, começava a tocar ele, ferro, a gente. Daqui a pouco chegavam as crianças. E nisso foi, né? Depois foi o Mestre Veó, que foi lá com o grupo do Morão, com a galera do Jaca, que também multiplicou. E aí assim foi, né? Aí eu vi que a quebrada teve uma outra visão, né? Modificou muitas coisas assim. E eu agora, aqui no Pará, a gente tá nesse processo também de estar levantando esse espaço. Espero também que futuramente a gente possa também ter bastante condição de que a pombagem venha de lá pra cá, de avião mesmo, ou de busum, venha de lá, todo mundo de lá pra cá. Voando, voando, voando. Cheguei aqui também pra fazer também esse apresentão. O povo voa, né? Pior, né? Não dá pra vir de ônibus. Eu venho de ir voando, as pombagens vêm tudo voando lá. Todo mundo, todo o avião já. E assim, né? Tem arte aqui, mano. No Dia das Crianças que a gente fez aqui, o primeiro Dia das Crianças, né? Feito aqui dentro da ocupação, porque é uma ocupação que é onde a gente mora, é uma ocupação. A maior ocupação do Pará. E assim, a gente fez as crianças... Mano, foi uma coisa mais linda. Foram mais de 150 crianças, né? No Dia das Crianças, cantando da pombagem. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? De puçar nas vielas, nas ruas da favela. Mano, já foi, velho. A criançada toda pegou, cantou, 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 dançou. Aí a gente trouxe a palhaçaria, trouxe todas... Você sabe? E foi uma coisa histórica, assim, né? Tudo isso antes da pandemia, viu, gente? Antes da pandemia. Porque depois que a pandemia veio, a gente teve de dar um, né? Dar um time, né? Mas agora a gente tá já assim, tipo... Vamos voltar, mas vamos só com a galera da periferia mesmo, né? Tentar mobilizar a galera da periferia daqui, da ocupação, pra dentro do espaço cultural. E aqui a gente vai começar... Começando a fazer essas ações... De... Né? Poéticas, né? Bom... Mas é isso. São os trabalhos artísticos que não param, né, Edson? Em qualquer lugar que a gente vai, seja no Pará, seja em Salvador, seja em qualquer lugar, nós estamos fazendo arte, né? Gente, sem mais perguntas, sempre a gente ia adiantar também. Já são aqui 9h46 e tem outros convidados aí nos esperando, né? Vamos fazer essa rodada de poesia. Começando aí com o João Wanderlei e terminando em Edson. Vamos lá. Massa. Vou recitar um poema bastante curto, que se chama Oratória. Mas antes eu gostaria de convidar a todos a nos assistirem no Caruru, viu, Valdeck? É que esse ano não vai ter Caruru dos Sete Poetas, né? Mas vai ter o Caruru das Sete Poetas. Será virtual. E a partir de amanhã a gente vai estar divulgando, inclusive, o nome das sete que serão celebradas, né? E assim que possível a gente começa a fazer as atividades também presenciais aqui na sede da Portuário Ateliê Editorial aqui em Cachorro. O poema, esse poema, ele foi pregado nas paredes da Ufiba, da Católica, em muitas universidades. Diz assim, lá pelos idos de 2000, Oratória. Talvez, por conseguinte, quem sabe? Para tão pouco, tenho dito. Logo, não acho. Ora, bolas. Chega de tanto abuso. Olha... Esse... Chega. Eu queria fazer, se vocês me permitirem, um poema em homenagem a um poeta aqui de Cachoeira chamado Lerivaldo Brito. No primeiro sarau do Poço da Palavra, ele apareceu com esse poema que dizia assim... Ele chegou no centro do salão e começou... Eu criei. Eu criei. Eu criei. Eu criei. Eu criei. Eu fui um grilo. Muito obrigado. Eu criei. Eu criei. Eu criei, criei. Eu criei. Eu criei. O Vanderlei, gratidão. Vamos lá, Valdeque. A poesia está nos olhos de quem lê. A poesia está nos ouvidos de quem ouve. A poesia está nos dedos de quem braile. A poesia está nos gestos de quem libras A poesia está nos traços de quem grafite A poesia está nas imagens de quem fotografia A poesia está em tudo de quem circo A poesia está nas linhas de quem perna de pau A poesia está no balanço de quem mar A poesia está nas asas de quem ave A poesia está nos lábios de quem lê para quem não vê nem lê A poesia está nas vibrações de quem não ouve mas sente as batidas A poesia está nos movimentos de quem dança A poesia está nas pinceladas de quem pinta A poesia está em quem teatro A poesia está em quem museu A poesia está em quem rua A poesia está em tudo que é pombo Pomba Pombagem Parabéns a Pombagem Parabéns, Valdeque Parabéns a todos e todas A poesia é linda, Valdeque Obrigado Obrigado Lindo Lindo Tem que ser de Valdeque? Quer me dar mais um, gente? Apenas ouve, Valdeque, eu gosto Pronto Mais um, já manda agora Pronto E se Deus fosse mulher? Eita porra E se fosse igual a Natan? Vou começar de novo Desculpe, Valdeque E se Deus fosse mulher? E se fosse igual a natureza, a terra, a África Útero de todo conhecimento e sabedoria? E se fosse negra, ou indígena, ou cigana? E se fosse gorda, poderia? Será que Deusa seria estereótipo de passividade? Submissão? Prendada do lar? Seria? E se Deusa menstruasse, tivesse TPM, sangrasse todos os meses, sentisse cólicas, dores do parto, amamentasse, cuidasse da cria, como seria? Se Deusa fosse mulher, você teria respeito? Colocaria uma imagem dela no peito? Faria desenho, estátua de uma redentora no corcovado? Se Deusa fosse mulher, como seriam tuas orações? Diante dela, ou da imagem, ou da projeção? Ajoelharia? Estou esperando Se Deusa fosse mulher, para saudá-la, você se curvaria? Se Deusa fosse mulher, favelada, analfabeta, popular, ialorixá, LGBTans Como seria a tua reação? Na igreja, terreiro, ou boate dela, você entraria? E se a filha de Deusa fosse enviada para libertar o povo, mesmo assim você a crucificaria? Não sabe responder, não é? O machismo sequer permite pensar em outra fonte de poder, inteligência, santidade e divindade que não seja branca, de olhos azuis e masculina. Mas, por mais que isso choque tuas crenças e tradições, Deus é uma menina. Obrigado. Moço, abre as janelas da favela, você vai ver a beleza que vem de dentro dela. Favela, 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 quem és tu, favela? Favela é meio de corpo e membro, favela sabe que é favela. Favela é conhecer sua descendência e não matar ela. Favela não seita, favela corre, favela não escrava e se pujona. Favela não é malandra, mas sobrevivente. Favela não soma, mas multiplica unida. Favela conhece favela e nunca esse sistema. Favela ri que não cobre, favela assistiu e agora cochilou. Favela perdeu a infância, favela morreu a cultura. Favela unida, agora confusa. Favela esquecida, se tornou desaparecida. Favela governar, só se assassinar. Favela agredida, em silêncio ela fica. Favela grande, agora pequena. Favela de ouro, mas tola. Favela que gole, mas nunca vomita. Favela ri sem esperança. Favela consciente, ela sempre questiona. Favela sente que é tortura. Favela sabe que é dieta. Favela, de caráter suicida. Favela que amou, o ódio ficou. Favela feliz, é a mídia tentando iludir. Favela de dia, eu só observo. Favela de noite, tem que ficar esperta. Favela se lei, fica desorganizada. Favela com lei, infelizmente ela mata. Favela negra, mas de consciência escravizada. Favela suja, é os pocos querendo limpar as ruas. Favela olhou, mas não enxergou. Favela ouviu, mas não agiu. Favela falou, mas não denunciou. Favela morta, ela nunca ressuscita. Favela humana, é uma bala de ponto 40. Esse é a porcê. Favela... Favela... Eu ia pedir essa. Essa é clássica. Edson, Rafael, o Hugo comentou aí que sente falta do seu pandeiro. Rapaz, eu olhei pra cima, ele tá aqui em cima. Eu falei, velho, eu vou pegar o pandeiro aqui. Mas aí eu não tinha nada pra segurar. Eu não tinha alguma coisa, um suporte pra segurar o celular. Pô, velho, mas eu tô aqui com ele, sim. Ele separava. Olha aí. Eu também, falando aqui, vamos roubar em peixoeira. Vamos roubar em peixoeira que você flica, Vanderlei. É sim. Vamos que vamos. Tem alguma notícia sobre isso? Se vai ter flica? Ainda teve uma flica, mas virtual. Já tem alguns meses. Mas, por enquanto, aqui não tô sabendo de nenhum movimento pra se fazer presencial, não. Por enquanto, não. Mas não vai haver... Espero que a gente tenha logo a possibilidade de fazer um grande encontro aqui. A gente já tá mais que na hora. Me diga uma coisa, meu. Me diga uma coisa, vocês que estão aí. Edson pegou o pandeiro ali, vamos lá. Não, me diga uma coisa. Como é que tá o movimento aí, cultural? Já tô se abrindo as coisas ou as coisas tão meio devagar ainda? Aqui em Cachoeira tá abrindo e fecha às 10 horas, todos os dias. Final de semana fica até 11h30 por aí. Oficialmente, né? Mas já tá... As coisas já estão funcionando assim, entre aspas, assim, normalmente, né? Esse novo normal. Novo normal, é. Essa onda aí. Voltando aos poucos por aqui, né, Edson? Já tem coeta na rua, né? A galera já tá voltando pras ruas, uns pouquinhos, né? Tem aqueles que nunca pararam, que mesmo com a pandemia aí sempre esteve, né? A gente se fala de alguns que não pararam, mas tem aqueles que não param, não. Isso mesmo. Com certeza, tá certo. A vacina deu um pouco de ousadia também, né? De ir mais pra rua, de ir pra ônibus e tal. Sim. É sim, com certeza. É sim, com certeza. Edson, faz alguma coisa pra responder ou não? Sim. Dá pra fazer. Dá pra fazer. Então, gente, vamos ouvir Edson, e aí a gente encerra esse bloco pra chamar mais três convidados. Vamos lá. Dá, hein. Felicidade. Um abraço. Eu vou só... Eu vou só botar ele aqui na... Pro seu partizinho aqui. Neste... Também, bota. Pronto. Vamos lá. Sim, Melica. É o quê? Pois isso. Você vai cantar? Ah, sim. Tá, beleza. Tá, beleza. Ah, eu vou fazer essa daqui, então. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Os quadros de lá são belas artes. O quadro social daqui é o medo. Os quadros de lá são belas artes. O quadro social daqui é o medo. O medo. O medo. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Ô, sociedade, por que você não aceita arte? Impulsa nas vielas, nas ruas da favela. Viva, pombagem! Viva, pombagem! Vida longa, pombagem. Felicidade. Vôo longo com esses pombos e pombas. Eu tenho acompanhado o seu trabalho, tenho gostado muito do que eu vejo lá. Valdeque, como sempre, tenho acompanhado-se sempre, nunca deixei. Edson também. Vou chamar a nossa próxima rodada, gente. Muito obrigado a vocês mais uma vez. Muito obrigado a vocês. Obrigado, obrigado, obrigado. Valdeque, Edson, prazer. Obrigado, irmão. Você também, irmão. Muito feliz. Me liga, Sam. Tira pra sair. Biriba, aparece mesmo. Na rua do Mactube, apareça. Mano, eu sou de Santa Mara, mano. Ah, bom. Nunca sabe. Eu sou daí, do Reconca, mano. Biriba. Chegue mais. Demorou. Foi parar no Pará. O açaí ficou. Vai trazer o açaí daí. Ô, vou levar a açaí, cachaça de jambu. Me prepare. Eu tô saindo, tá? Pra eu não apertar ali. Se eu apertar, eu acho que derruba a live. Vou apertar o X. Tá bom. Vou ficar assistindo aqui. Vou ficar aqui também. Tchau, gente. Tchau, gente. Bom, enquanto vocês estão aí, eu já vou chamando aqui... Agora, pra nossa próxima hora. A galera ainda tá por aí. E Fabrício, tá aí? Fabrício, vou seguir, hein? Me diz aí, me dá um alô. Tá aí, se eu tô fazendo? Pra você saber o que eu quero fazer. Me diz aí se dá tempo de chamar essa galera. Vou chamar. Convidei aí Shirley. Convidei aí Manu. E convidei aqui Candace. Vamos, Rafa. Vamos de poesia. Deixa eu fazer uma poesia enquanto essa galera... Manu já chegou. Olá. Viva a Pomba, gente. Tudo bom, Pomba? Tudo bem, que mágica. Saudade, velho. Chegou a Manu. Chegou outra pessoa aqui do lado também. Não sei quem ainda. Tá escuro. É, sou eu. Boa noite. Tinha Candace. Tô me ouvindo? Tô te ouvindo. Não sei se eu vou conseguir me ver. Mas tô aqui. Boa noite. É, não tô conseguindo. Minha câmera me liga. Não sei o que foi que aconteceu. E aí ela fica meio embaçada. Você vê que se eu me mexer aqui, parece que tem uma sombra. Mas eu não consigo colocar ela pra aparecer a frontal. E Shirley? Deixa eu ver aqui, Shirley, se consegue entrar. Enigmática, se você não conseguir Shirley, Chocó pediu pra entrar também agora. Chocó já quer entrar agora? Sim, pode ser. Ó, não posso convidar Chocó por causa de... Porque já contei Shirley. Aí só assistir, se eu cancelar a China, deixa eu ver aqui. Cancelei. Chamei Chocó. Venha, Chocó. Vem de lá pra também. Venha, Chocó. Arrasou. Oi, eu? Hoje eu tô na rua. Tô toda despreparada. Tô de casa nova. Tava trabalhando hoje. Tava no shopping da Bahia, Milica. Encostei aqui no... Como é o nome? No... No estacionamento, esperando essa live. Não tá sabendo, meu Deus. Gente. Ó, vamos fazer assim. Vocês já viram, né? Eu tenho que ter umas três dias. São dez e quatro. Vamos fazer naquele formato, né? Vocês já viram que eu comecei com os meninos. Manu, eu acho que eu vou falar muito sobre você, tá bom, Manu? Manu, que é atriz da bombagem, tomba de carteira de identidade. Eu gostei tanto disso, né? A Gemassa também. Eu tô até pensando, eu conheço uma gráfica. Eu conheço uma gráfica que faz quantidade de cachorro que eu vou fazer de Rausita. Então, tem que ter... Tem que ter... Olha... Manu, fala um pouco de Manu. Fala um pouco de Manu. Tá bom. Nessa sua relação com a bombagem. Né? Principalmente. E... Pronto, vamos lá. Salve, salve, galera. Salve, Chocó. Salve, Candace. Melica maravilhosa. Nossa estátua enigmática. Então, eu vou começar, na verdade, a falar de mim, cantando a respeito do que é pra mim estar na bombagem e fazendo aqui também já uma saudação ao nosso grande amigo e parceiraço, nosso perdido, né? Que faria aniversário agora no dia 14 de outubro. Tá bem pertinho. Então, vou lançar essa aí. Aí eu sigo falando mais um pouquinho. Tudo bem. No palco, na praça, no circo, num banco de jardim, Correndo no escuro, pichado no muro Você vai saber de mim Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Mendigo 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 Malandro Moleque Mulambo Marginal Menino perdido O louco varrido Vou fazer meu festival Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Poeta Palhaço Pirata Curisco Errante Judeu Dormindo na estrada Não é nada Não é nada Esse mundo é todo meu Mambembe Cigano Debaixo da ponte Cantando Por baixo da terra Cantando Na boca do povo Cantando Então, galera É assim que eu inicio aqui Falando da bombagem Porque Não só pra mim Mas como já foi dito aqui bastante A bombagem é esse espaço de trocas E é um espaço que Apesar de ser esse lugar maravilhoso De trocas É também Um espaço de Resistência De bastante luta E Que a gente se reinventa Todos os dias Estando juntas Juntos Juntes Nessa caminhada De 12 anos De muita batalha mesmo Junto com essa galera Maravilhosa Que Esteve aí Desde o primeiro bloco E agora também Mas É uma É um cenário Que soma Junto Que cola mesmo Sabe? Pra Abrilhantar E Ainda tem Outra questão Que É Eu observo Na fala de todo mundo Que é essa revolução Que a bombagem fez Nas nossas vidas Né? Revolução na prática Justamente Revolução na prática Achei isso Massa também Revolução na prática Porque Eu digo até É Não só falando Nesse lugar De artista Mas Também De pessoa E profissional Porque Como eu me formei Em museologia E a gente Tem esse espetáculo Que tem esse espetáculo O museu é a rua O espetáculo Inclusive Foi Esse mote Pra eu poder Ver a museologia De uma outra forma Ver outras museologias Dentro Né? De Nunca me vi Representada Nesses espaços Que são espaços De poder Espaços De disputa De narrativa Também E O museu é a rua É Também Essa grande Revolução Né? Na minha Narrativa Não só Eu digo Na minha Falando aqui Pessoalmente Mas Na narrativa Do grupo E de todos Os participantes Com certeza Porque Podemos Construir Esse museu Que é um acontecimento Poético Né? Grandes poetas Grandes músicos Enfim Uma galera Assim Que chega Mesmo Pra Somar E pra Fazer Esse museu Acontecer Nas ruas E Sendo representados Em monumentos Né? Que Ali vão Ganhando vida E Enfim Ganhando vida própria Pra A gente Poder Falar Dessa Própria Narrativa Sim Perfeito Manu É E Essa é Uma das coisas Que a gente Que a gente Mais faz E a gente Mais fala Né? Tanto nesse texto Né? Nesse texto Que eu li No começo Que falam Sobre a bombagem Dessa questão Do museu Né? Dessa questão De desmitificar Esse museu De prédios Esse museu De 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 estátuas Né? De De coisas Construção Né? Que nós Vamos estudar De coisas Que nós Vamos saber O que é Que é Importante Em algum momento Alguém Construiu Aquilo ali Né? Mas e a rua Né? Esse museu É o que a gente Pode tocar Que a gente Pode falar Que a gente Pode Outra forma A gente Consegue De fato Dinamizar Essa tentativa Mesmo Nossa De dinamizar Esse Equipamento Cultural Esse espaço Que é um espaço Como eu disse De poder E que só é Destinado A uma parte Da sociedade Né? E poder levar Você não Aceitar A arte Que pulsa Nas Vielas Nas Ruas Nas Favelas E é Isso Justamente A mensagem Do museu A rua Dessas Nossas Narrativas Poderem Poderem Estar Sendo Representadas Ali Sim Perfeito Bom Perfeito Eu vou Passar Para a Candace Falar um pouquinho Prepara aí Alguma coisa Um texto Que representa Um pouquinho Candace Eu vou Passar aí Para você Você fala Um pouquinho Sobre você Um pouquinho Sobre o seu Trabalho Que eu também Tenho acompanhado A pouco tempo Tenho acompanhado Ali no Instagram Tenho até te conhecido Mais Através das suas coisas Ali Da sua obra Dos seus vídeos Estou sempre vendo Ali algumas coisas Fala um pouquinho De seu trabalho De sua vivência E é claro Também Desse encontro Com a Pombagem Que eu sei Que é um encontro Antigo Já Eu falei Que eu comecei Que eu já sou mais nova Na Pombagem Já conheci muita gente E tem Aqueles colaboradores Da Pombagem Os pontos Que são vários Pombos antigos Fala um pouquinho Para a gente Salve galera Boa noite É um pena A gente não está se vendo Vocês não estarem Me vendo Mas eu estou vendo vocês Então Já estou aí Na caminhada da arte Há um tempinho Eu lancei carreira Só no ano passado Aí no rap Mas Estou expandindo isso Para mais coisas Estudando aí Correndo atrás E meu encontro Com a Pombagem Foi Através de um convite De Juliana Que já faz parte Da Pombagem Há um tempo E ela me falou Sobre a peça Que é rolar E sobre essa oportunidade Da Pombagem De estar conhecendo Teatro E tal E aí rolou Se encontrou Se encontrou Com o Fabrício E aí fizemos A musicalização De uma De uma Poesia de Luiz Gama Que é Lava e Vessa E aí foi muito massa Foi esse meu primeiro contato E assim Esse contato com a Pombagem Foi muito importante Porque eu não tinha Essa compreensão Do museu Dessa representatividade Para mim Ainda era uma coisa Muito distante Mesmo sempre Ter acesso a cultura Isso é uma coisa engraçada Mesmo sempre Fando de Indo ao teatro Bem pequena Minha família Tem essa cultura E tal O museu Ainda era coisa Muito distante E aí eu passei A pesquisar Dá uma Vocês estão me escutando bem? Sim Pra mim todo mundo Ficou travado Espero que a internet Não caia Mas é que vocês estão escutando E aí me veio Esse questionamento Muito massa Esse novo horizonte Que a Pombagem Abriu pra mim Foi super importante Ativa Como Melita falou Tem vários colaboradores Tem essa rotatividade Que faz com que pessoas Diferentes idades Diferentes lugares Da cidade se conheçam A galera acadêmica A gente conhece Até da rua Que nunca Teve acesso A determinada coisa Esse diálogo Que a Pombagem faz Com suas partes E com Os monumentos Que estão ali Os monumentos vivos Que é o museu Que é a rua Que é esse museu Que nunca morre E aí veio O novo encontro De Candace A Pombagem de novo Que é com essa nova música Que é a rua não morre Que é a contribuição também Pra essa peça Que vocês já estão trabalhando Há muito tempo E sempre com a nova roupagem Sempre trazendo mais coisas Sempre trazendo mais elementos Então a importância Pra mim Enquanto artista Enquanto pessoa É muito grande É muito grande Sabe? Me fez pensar em coisas Que eu nunca tinha Pensado antes Me fez construir coisas Que eu nunca tinha construído antes Nunca tinha musicalizado Uma poesia Por exemplo Minha primeira apresentação De arte de rua Com o grupo Foi com a Pombagem E assim Então foi muito massa Poder pesquisar Poder conhecer A primeira vez Que eu entrei No Musafro Foi com a Pombagem Então eu não tinha Nessa tensão Da importância Do que era o museu Era coisa muito distante E com a Pombagem Eu consegui Ter essa aproximação E fora isso A galera que você conhece Na Pombagem Que é massa Os rolês que você dá A Arica Que é mil grau A Rezenha Que é Paizão A mesma Que é moleque Que é responsável Toda essa esfera Em torno da Pombagem Ela é muito massa Mais 12 anos Mais 12 anos Multiplicado por 12 Para a Pombagem Que vai Para as gerações Que venham aí Venham sempre manter Essa raiz Essa tradição Da Pombagem E também sempre Está aberta ao novo Que eu acho Que é isso também Que é o massa Para a Pombagem É uma criança De 12 anos Mas também pode ser Uma senhora De 12 anos E é isso aí Está longa Vamos que vamos Exatamente Eu ia falar justamente Você está me propondo Que você faça a poesia É isso? Isso Eu queria fazer A poesia da música Que a gente fez agora Para essa peça Como não tenho como cantar Vou fazer uma Falar ela para vocês Maravilha Eu estava aqui Meio que nesse processo mesmo Que eu já ia te perguntar Exatamente dessa Dessa canção Que você fala O museu é a rua E a rua não movem Eu tenho aquela lembrança Ali do Largo do Tanque Você ali cantando E ali Todos os pombos E aquela frase inteira Que de repente A gente fez uma só festa Mesmo ali O encerramento do museu É a rua Candace Por favor Fique à vontade Vamos ouvir aí Sua poesia Seu texto Seu sal Massa gente Se a poesia Ela fala diretamente Da relação Das mulheres negras Da contribuição Das mulheres negras Para essa construção Da rua Para essa construção Da história Que está na rua Essa narrativa Dessas mulheres vivas Na história da rua Elas estão vivas E elas são museu vivas Elas nunca vão morrer Porque a rua Ela não morre A rua é viva E começa assim E é surra de cansação Para quem mexe Na minha memória História É rocha Água fluida E se faz agora Para essas caras lavadas Que não respeitam E só entortam Vai aqui a minha bomba Detonando falsa amódia O povo é bicho solto E se tu prende Nós morde Nós tem tomada Banho de comigo Ninguém pode São bandos e bandos Não escondem Nem pode Porque o museu É a rua E a rua não morre O museu É a rua E a rua não morre O museu É a rua E a rua não morre O museu É a rua E a rua não Ele sobrevou Como combo Esse museu Ele não morre Olha só que bonito Páginas que são concretas Olha só que bonito Livro vivo Em céu aberto É chute no burguês Filipe ensinou Eu sei Maria provou Mais uma vez Que a espreta É muita treta Então respeita Água que vem do ventre Água de cachoeira Que dá vida Água corrente Ventres da liberdade Não se pendem A resistência De nós Correu sangue Que dá vida A independência Ó O museu É a rua E a rua Não morre O museu É a rua E a rua Não morre O museu É a rua E a rua Não Eu sobrevou Como combo Esse museu Ele não morre Então é isso aí Gente Muito obrigada Pela oportunidade A gente A gente A gente A gente E aí Que massa Que voou E tá Mais 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 Bonito Mais Mais feliz Maravilha Maravilha Obrigada Candace Obrigada Essa presença Forte É Que é Uma artista De uma personalidade Muito forte Mesmo A gente Sempre Só dizer Gratidão Se quiser ficar por aí Pode continuar Chocolate Chocolate Fala Fala de novo Deixa eu derrubar aqui Eu tenho como sair E ficar só ouvindo Só mexer no xizinho Ah massa Porque eu não tô aparecendo Então aí não vai adiantar Muita coisa Já pode dar espaço Da tela Só que tá pra entrar Milica Já chamo Shirley De repente É E ó Pode colocar também Se você Se ele tiver aí Tiago Capoeira Pode ser no meu lugar Por conta Assim Ele tem Outra Aí Se você Eu posso derrubar aqui E aí você chama ele Pode ser Tudo bem Chocó Beijão aí Viu Mendo E você também Enigmática Prazerzão Tá participando Disso aí Mais 12 vezes 12 Como disse Candace Vamos lá Viu Vou me derrubar aqui Aí você chama Tiago Vou dizer que a gente É 12 vezes 12 Valeu Vou chamar aqui Shirley E Thiago Souza Acertei Acertei Hoje eu não tô nem preparado Hoje Eu sou bom dançando Tá me ouvindo Legal Claro que sim Tá ouvindo um pouco Tá vendo Tô sem fone Tá muito ruim Eu tô na rua Literalmente Tô te ouvindo bem Tá pronto Hoje eu tô na rua Também não vou demorar Porque tipo Aqui na rua É um pouquinho violento Todo mundo pode vir um cara Ei, perdeu Tudo bem Então Só vim mesmo Só pra Dar um salve Parabéns pra nós Da Pombagem Tô muito feliz Por fazer parte Da Pombagem Mudou minha vida De tal modo Poxa Tô super feliz Super grato Queria desejar Até essa Essa live Pelo menos da minha parte A nossa irmã Que a gente Saudade de a terra Vai morrer Com essa saudade dele Quero ver ele Mais uma vez Ver ele recitar Ver ele Pô É incrível A coisa que ele faz Então é isso Queria Parabenizar Você também Achou Mas Legal de nós Chocó Mais uma vez Nesse diálogo Mais uma vez Estou conversando Com o Chocó Deixa eu falar Um pouquinho Com o Thiago Saudar Da boa noite Tiago Boa noite Tudo bem Tudo ótimo Graças a Deus Melhor agora Com todos vocês E tenho esse prazer De participar De mais um ano De vida Da Pombagem Doze anos De resistência De luta E muita ancestralidade Então acredito Que isso é muito importante Eu estou aqui Para poder Somar com vocês E contribuir O que mais posso fazer Tudo bem Bom Maravilha Eu estou aqui Com o Chocolate Freud Que é Pombo Participante da Pombagem Dançarino Ator também Junto conosco Com o nosso grupo E com o Thiago Thiago Você Fala um pouquinho De você Fala um pouquinho Do seu trabalho Por favor De a gente conhecer Primeiramente Boa noite a todos E a todas Licenças Eu me chamo Thiago Thiago Souza da Silva Sou morador De Castelo Branco Nasci de criado De Castelo Branco Eu tenho atualmente Trinta e sete anos Que eu vivo Dentro de Castelo Branco Nasci de criado Então Meu trabalho Meu trabalho Hoje Hoje Com a comunidade Social E cultural É na parte Da capoeira Eu Eu sou Um aluno Na verdade Mas praticante Da arte Eu tenho Trinta e sete anos Praticando essa arte E hoje Eu passo Um pouco Do meu conhecimento Para os alunos Da comunidade De Castelo Branco Que é um Bairro periférico Também É um bairro Muito carente De cultura Então Eu desenvolvo Esse trabalho Lá Hoje Hoje Eu posso dizer Que hoje A gente conseguiu Um espaço Para a capoeira Que é um espaço Barracão cultural Como é coral Né Esse espaço Está localizado Dentro de Castelo Branco Mas faz uma divisa De regional Com a Com Castelo Branco Né Mas é um lugar Fácil O acesso E hoje A gente atua Dentro do barracão Com trabalhos Sociais Como Doação De cesta básica Sopa Temos também Bazar Solidários Acontecendo sempre A geladeira É uma biblioteca Da geladeira Isso é muito importante A leitura A gente trabalha Com o teatro Com a música Dentro do barracão A aula de capoeira Todos os dias Segunda Sexta De manhã E Tentando agregar Mais coisas Que faz parte Da cultura Com o Fabrício Eu tive pouco tempo De conhecimento Com ele E aí Eu tentando Trazer ele Para dentro do barracão Justamente Para a gente Conseguir Colocar Esse teatro De rua A pombagem Dentro do barracão Para poder Agregar mais A comunidade Com o teatro De rua Que para mim São Uma grande Importância E é sempre Nós estamos Sempre interligados Sempre nessa conexão A arte Cultura A capoeira Também Eu lembro De já ter participado De trabalhos Com a pombagem Que você está Por aí Que é capoeirista E a gente está Sempre nesse diálogo Nessa coisa Mesmo De se encontrar Nessas coisas De se encontrar A capoeira Também já Tem o trabalho Da pombagem É verdade Você falou Assim para mim Você falou Que vocês fazem Muita coisa Pela comunidade Na comunidade Verdade Você falou De projetos Culturais Não só De projetos Culturais Mas também Projetos Sociais Sociais Com a comunidade Não só O trabalho Cultural Educativo E também Social Isso Tudo Que a gente Traz Para dentro Da comunidade E agregar E mostrar Um pouco Da nossa cultura E 37 anos De carreira 37 anos De capoeira Foi isso? Isso É Porque a história Na verdade Eu começo Desde a barriga De minha mãe Meu pai É meu mestre Meu pai Foi meu mestre Durante até Vinte e poucos anos Hoje eu faço parte Do grupo Morão Que é contra Mestre VO Hoje eu sou Aluno dele Hoje eu passo A ser aluno dele Pelo fato De eu precisar De um mestre Para poder Estar me orientando Como um pai E uma mãe O filho precisa Do pai e da mãe Se você não tiver Um pai e a mãe Para te guiar Você fica Meio que Desorientado Então Meu mestre Hoje é VO E Eu venho Da barriga De minha mãe Eu jogo capoeira Desde quando nasci Desde a barriga De minha mãe Minha mãe Com oito meses De gestação Ela ainda Treinava capoeira E aí Depois de oito meses Ela teve a dificuldade E ela parou De treinar capoeira Mas viveu Com meu pai Mais de vinte e cinco anos Fazendo os eventos Participando Toda a trajetória De capoeira De meu pai Minha mãe Sempre participou E eu venho De bênção Então posso me considerar Uma pessoa Vim de berço De capoeira Eu nasci na capoeira Trinta e sete anos De capoeira Perfeito Você falou Você falou Em um pedacinho De levar Teatro de duas De repente Aí nessa oportunidade E tal Mas como foi Esse encontro Com a pombagem Como você conheceu A pombagem A pombagem Eu conheci a pombagem Através de Fabrício Fabrício Eu já conheci a Fabrícia Há muito tempo Sempre porque Ele tem uma companheira dele Que mora em Castelo Branco E aí A gente nunca teve amizade Mas eu já tinha visto ele Há muito tempo Eu nunca tive uma proximidade Com ele E aí Um tempo Dessa pandemia A gente Começando Trocando ideia Aí de repente Ele Não sei o que Eu tô aqui Eu falei Rapaz Eu tenho trabalho social também Aí a gente Começou a trocar ideia E sabe aquela energia Que quando a gente Encontra uma pessoa Que a gente fala A mesma língua A gente consegue Ter o mesmo diálogo Com o mesmo pensamento Mesma ideia Mesma construção De projeto De tudo Então foi Fabrício Que foi a pessoa Que me convidou Através de Até mesmo Pra Participar dessa live Que eu nem esperava Mas pra mim Tá sendo um prazer E tô feliz Por estar aqui E aí a gente Trocando ideia Aí de repente Ele falou Não, velho Você precisa Tá no dia do aniversário Em comemoração Falar um pouquinho Sobre o seu trabalho Então Eu vim através de Fabrício Um grande amigo Na verdade Pouco tempo que eu conheço Mas Pessoa boa Pessoa de coração Bom E E eu acho que É dessas pessoas Que a gente precisa Né Sim Sim Com certeza Foi É Eu digo que Nós somos todos Irmãos e irmãs Da arte Né Sim Essa coisa Essa coisa De quando você Vê Se você viu ali Se você reconheceu Aquela Não sei como você chamaria A energia A parceria Né Eu chamo de reconhecimento Né Reconhecimento De irmão Né E Que nem é preciso Né A gente não precisa Estar A gente Vestir uma camisa Escrita Né Artista Escrita Artista Educadora E coisa assim Né A gente se reconhece Mesmo Verdade Verdade Tiago Fica à vontade Se você quiser Falar mais alguma coisa Tá bom Pra eu chamar O próximo Sim Eu poderia Eu poderia Eu tô vendo as pessoas aqui Eu queria agradecer Poderia ser? Por favor Com certeza Primeiramente Eu quero agradecer A Maria Marighella Que é uma pessoa Que tá Me apoiando muito E ela sabe Meu trabalho Qual é Ela mandou aí Um abraço Um barracão cultural Então obrigado Maria Uma boa noite Com você E terça-feira Espero você lá Meu mano Dodó Dodó também Da comunidade Castelo Branco Morador de lá Muitos anos Nascido e criado Satisfação Meu irmão Também Miguel Eu agradeço Por estar Participando Dessa comemoração Da Pombagem Então é isso Eu só tenho a agradecer Desejar Muitos anos Muitos e muitos Muitos anos De vida Pra Pombagem Que a gente Venha cada dia mais E cada ano mais Que passa Se fortalecer